olá meus amigos hoje estamos aqui com o inala max o inala max não esse inalar é compacto que tem o inala max também que é o mesmo modelo ele estava funcionando mas não saiu o ar não saiu o aqui na onde colocar a mangueirinha né e quando acontece isso pessoal normalmente é a mangueirinha que apodrece e ela se quebra eu vou tentar quebrar aqui quebrou também não se quebra aí ela eu jogar fora aí eu compro a mangueirinha na farmácia então a mangueirinha da própria do próprio inalador que vem aqui para o copinho dá essa eu comprei esses mangueirinha verde que ela muito boa também a gente tira a medida e faz os encaixos tudo incertinho e pronto é só isso aí nós vamos ligar aqui pra ver né é lembrando também que eu vou dar outra dica também de de quando você pegar ele sem funcionar nada é né sem dar sinal de nada é vou mostrar onde é a caixa de fusível e tudo aqui eu já tá com a chavinha ligada eu já deixei na posição ligada e aqui eu vou colocar na tomada é só fazer a enjeção higienização aqui pronto essa vituína que é para refrigerar o próprio motor e a bomba de compressão a bomba de compressão é aqui ó show de bola sim que nem tá dizendo a dica ali é a chave 110 e 220 né e a caixinha de fusível né eu vou virar aqui mostrar aqui a caixinha de fusível tem que ter cuidado com essa chavinha ver se tá em 110 ou 220 no caso aqui já tá na rede certo aqui para o nosso nordeste que é 220 e essa tampinha aqui é um fusível de meio ampere que tem dentro viu pessoal então se caso ele não der sinal de nada você troca ele e muitas vezes já resolve ok e aqui é caiu é essa mangueirinha aqui é do suspiro deixa eu ver não é aqui não é na parte de cima ali foi por hoje é só pessoal se você gostou dessa dica que eu vou fechar não tem é só quatro parafusos não tem muito o que explicar né e por hoje é só se você gostou dessa dica é deixa o seu like compartilhe com seu amigo curioso aí com eletro eletrônica né e e é isso aí lembrando que essa mangueirinha tem que estar é sempre a tempos e tempos ela se danifica e tem que trocar né até porque passa o ar do compreensor passa o ar que vai direto para o seu pulmão então tem que ser uma mangueirinha higienizada não pode ser uma mangueira qualquer torçal usado né jamais substitua por mangueira usada viu pessoal que você acha aí jogada né porque você nunca sabe o que foi passado por dentro tem que ser mangueirinha nova virgem né é que nem eu falei é pode ser até aquela própria mangueirazinha que a gente compra na farmácia baratinho uns 20 reais a mangueirinha vem com quase dois metros né dá para você usar em vários inaladuras ok fui